Olá, o meu nome é Thiago Nigro e seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Código da Riqueza. E o Código da Riqueza não é um projeto simples, é um projeto que nasce para tentar responder a seguinte pergunta, por que algumas pessoas conseguem enriquecer enquanto outras não conseguem e talvez nunca conseguirão enriquecer? E essa não é uma pergunta simples de se responder. Por isso, eu decidi viajar o mundo e eu viajei o mundo e eu conversei com bilionários, conversei com vencedores de prêmio Nobel, passei uma semana na casa do CEO do Walmart, eu conversei com muita, muita gente que já atingiu sucesso na sua respectiva área. E o resultado desse trabalho foi a realização de um sonho. A gente criou a maior série sobre riqueza já publicada na internet. E isso daqui que você está prestes a assistir tem o potencial de mudar a sua vida e talvez de mudar também o nosso país. Esse é o início de uma grande revolução. Uma revolução que pode fazer com que as pessoas deixem de ser escravas do dinheiro para se transformarem em mestras do seu patrimônio. Então, senhoras e senhores, esse é o Código da Riqueza. Tchau, tchau. A forma de consumir espelha os valores de uma sociedade. Aspectos culturais, sociais, éticos e até genéticos estão presentes em cada transação consolidada. Ao refletirmos sobre esse conjunto de significados, fica muito visível que há, para boa parte das pessoas, a noção errada de que ter é igual a ser. De que a fama é mais importante do que o sucesso real. De que ganância é algo ruim. De que todo o rico é oportunista e de que consumir é o hobby mais natural e desejável do mundo. Não à toa, essa mentalidade molda a nossa visão do mundo e, consequentemente, ajuda a construir a realidade ao nosso redor. A maioria das pessoas, quando elas tendem a escolher uma carreira ou quando elas tendem a decidir que caminho seguir, elas olham em volta, elas olham em torno, aquilo que está dando dinheiro. Ah, aquele médico está ganhando muito dinheiro, está famoso, então eu vou seguir o caminho daquele médico. Então, o que acontece? Elas ignoram completamente quem elas são. Elas deixam de olhar para dentro, elas deixam de refletir sobre si mesmas. Elas esquecem que a pessoa que está ganhando dinheiro, a pessoa que está tendo sucesso, é porque ela olhou para dentro de si e, a partir dos seus pontos fortes, a partir das suas habilidades, a partir do seu talento natural e da sua paixão, construiu uma carreira. E por isso ela está ganhando dinheiro. Aí você flagra, obviamente, a hipocrisia da sociedade, a hipocrisia de um sistema que valoriza as pessoas por aquilo que elas têm, e não por aquilo que elas são. Tem gente que saiu muito lá de baixo, chegou um pouquinho, aqui em cima e falou, cara, eu sou um nada. Por quê? Porque eu não tenho o dinheiro que aquele cara tem. Eu não tenho a foto do Facebook que ele tem, né? É a síndrome da foto do Facebook. Eu quero ter aquela vida que ele tem. Cara, aquela vida é o palco do cara, não é o bastidor dele. E de onde você saiu, para onde você chegou, esse gap é que é, cara, a tua vitória. O conceito de sucesso, ele chega muito embalado. Pronto, como se fosse um iPhone. Ah, sucesso é um iPhone, né? Igual, é um produto meio padronizado. E não existe. O conceito de sucesso, ele é muito particular. O sucesso é você poder realizar aquilo que tem significado para você. A TV não deve servir de parâmetro. As revistas não devem guiar aquilo que você acha que é certo ou errado. Elas apenas irão afastá-lo da verdadeira concepção da palavra prosperidade. Você não é o que consome, muito menos o que possui. Mas os produtos e serviços a que temos acesso são veículos extraordinários para que você encontre seu lugar no mundo com mais conforto e segurança. A riqueza é uma coisa boa, dependendo de como você lida com ela. Fazer dinheiro não é uma coisa ruim. Todo mundo no mundo quer fazer dinheiro. As duas perguntas que acompanham isso são, quanto é suficiente? E o que você está fazendo com o dinheiro? As pessoas que são verdadeiramente ricas, elas entendem que o dinheiro não é causa, ele é consequência. Ele é consequência de muito trabalho, ele é consequência de muito valor agregado. E para elas, não existe essa história de ficar correndo atrás do dinheiro. O dinheiro é sempre um intermediário, ele não quer o fim para alguma coisa. O dinheiro não traz felicidade. O dinheiro traz facilidade para você, para mim, para qualquer pessoa. Ou seja, o dinheiro serve para que a gente possa atingir os nossos objetivos. Ele serve como um intermediário. Ele gera facilidade para que eu possa atingir alguma coisa que me dê um prazer absoluto. Mas ele, por si só, como um bem material, como uma nota, como um papel ou como um número na sua conta bancária, nunca vai te deixar feliz. Muita gente hoje fala, ah, eu quero ter mais dinheiro. Se eu te der um real, você está com mais dinheiro. Eu acho que é a partir da hora que você sabe exatamente o que você quer e você sabe o porquê. Por que você quer mais dinheiro? Você quer melhorar a qualidade de vida? Porque também não adianta, eu quero mais dinheiro para ter dinheiro no banco. É uma coisa que não agrada. Eu acho que a hora que você tem um objetivo bem definido mesmo e você sabe o porquê que você quer aquele objetivo, eu acho que é natural você buscar os meios. Eu acho que o primeiro que a gente tem que pensar é porquê eles querem dinheiro, e se de fato eles querem dinheiro ou querem outra coisa. E eu acho que as pessoas erram em pensar no dinheiro como um fim. Eu acho que as pessoas tem que pensar no dinheiro como um meio para conseguir uma série de coisas, para ter um tipo de vida, e isso é o que realmente é importante. Então, a pessoa deve se focar no dinheiro até um determinado nível, um nível de, entre aspas, subsistência, hoje em dia. E a partir daí tem que pensar em como eles querem ser felizes na vida e como eles vão atingir os seus objetivos vitais, não monetários. É fundamental no modelo e no sistema que a gente vive você ter dinheiro e você não vai ter problema financeiro mesmo se dedicando a fazer coisas que te fazem feliz. Não é o dinheiro pelo dinheiro. O conceito de abundância, mais do que apenas atender às necessidades humanas mais básicas, traz outros níveis de realização possíveis, para que todos possam atingir seus potenciais máximos. Para mim, a definição de vida que eu uso em minha própria vida é focada em três coisas. Clarice定, né? Cuidado,za finanças e doors, Eu acho que é fundamental a pessoa sempre refletir, buscar sua felicidade, buscar aquilo que realmente te faz bem, feliz e melhor que naturalmente isso vai te gerar Pô, sensações melhores, vai te gerar maior energia para você enfrentar os seus desafios, você vai ficar mais feliz com as suas conquistas Você vai tornar a sua vida muito mais agradável e vai misturar ela no pessoal, no profissional e aquilo não vai virar um fardo todo dia que você tem que levar adiante Distrações e puro materialismo ocupam uma grande parcela dos nossos pensamentos, do nosso tempo e do nosso orçamento O jogo das pessoas bem sucedidas nunca foi o de gastar o máximo de dinheiro possível Dinheiro é um placar, o resultado de sua capacidade de ser útil para o maior número de pessoas E é preciso muito autocontrole para concentrar suas energias de modo construtivo e perceber as possibilidades totais da sua existência Para ir além do hoje, do prazer momentâneo e construir um legado As mentes de escassez Elas estão sempre focadas no ganho E não se preocupa com o risco que ela está assumindo Que é um risco que pode tirar ela do jogo Pode extinguir ela, levar ela a perder tudo Já as mentes prósperas Olha que interessante Ela está focada no risco que ela está assumindo Na exposição daquele evento dela Sempre em situações que ela tem mais vantagens do que desvantagens Enquanto que a mente da escassez Mesmo com toda essa mentalidade de competição Se um está ganhando é porque está tirando de mim Ela está sempre focada no ganho aparente E mal sabe o risco que ela está assumindo Que é um risco que vai inevitavelmente levar ela à extinção E tem a frase final que eu acho que resume tudo Que é Antes de consumir como um rico Produza como um rico E para produzir como um rico O segredo aí para mim do código da riqueza Está no conhecimento e no know-how Conhecimento, aquilo que está já codificado Know-how, aquilo que a gente falou que é muito importante E desprezado O conhecimento tácito As pessoas, na média, elas trabalham 8, 10, 12 horas por dia Para ganhar dinheiro Para ter um futuro melhor Para ter uma independência financeira E para dar uma condição melhor para a sua família Para ter uma condição melhor de vida Para realizar seus sonhos Então ela fica 12 horas do seu dia 50% do seu dia Produzindo para ter como retorno A sua independência financeira Só que ela não gasta Mais do que Uma hora por mês Para saber o que fazer com aquele dinheiro Poupar é o melhor destino para o seu dinheiro? Ou você deveria investi-lo em sua vocação E nas suas capacidades? Há inúmeras escolhas E todas elas estão ao alcance De quem entende a importância De cada uma delas O que o investimento é? Você abre mão De algo para consumir hoje Para você ter um benefício futuro Então quando você deixa de Gastar 5 mil reais em alguma coisa hoje E para economizar É porque você quer que esses 5 mil reais Lá na frente Ele te gere um benefício maior Do que ele está te gerando hoje Você não pode descobrir Daqui a 10, 20 anos Que aquela economia que você fez Ela não te gerou nada Ou seja, se você aplicou Esse mal, esse dinheiro Aquele esforço que você fez Você chegou lá daqui a 10, 20 anos E ele não te gerou benefício nenhum O maior produto de investimento no país É a poupança E a poupança em diversos cenários Ela perde da inflação O que a gente tem que fazer Não é deixar para investir O que sobra depois de gastar A gente precisa gastar o que sobra Depois de investir A gente precisa inverter essa ordem Só que mesmo que você faça isso Ou mesmo que algum brasileiro faça isso A gente tem outro problema Que é a falta de informação A ignorância muitas vezes do brasileiro Porque às vezes a gente até faz isso E até guarda um dinheiro E o que a gente faz com o dinheiro? Os brasileiros colocam muitas vezes na poupança Ou em aplicações que eles não entendem Ou em aplicações que não rendem nada E às vezes quando rende essas aplicações Quando esses investimentos rendem alguma coisa Muitas vezes quase a totalidade do rendimento É comido pela inflação Então o brasileiro precisa passar a estudar A gente precisa transmitir uma cultura Através de gerações E talvez a gente esteja vivendo hoje A primeira geração em que a gente pode de fato Se preocupar com o futuro Porque os nossos avós, nossos antepassados Viviam num mundo de tanta inflação aqui Que não dava para a gente fazer grandiosíssimos planos Mas agora a gente pode E é a nossa responsabilidade Transmitir esse conhecimento adiante O que é a gente pode de fato fazer grandiosíssimos planos? O que é a gente pode de fato fazer grandiosíssimos planos? There's so much variation with kids At younger ages So, you might have a child who's 7 years old And not particularly verbal Their verbal skills look to be depressed But by 9 years old That kid's verbal skills are off the chart And you can see the reverse Where a 5 year old's verbal skills are outstanding But by the time that child becomes 9 years old They're average They're just like everybody else So there's a lot of variation early on Which makes it more difficult To introduce things like leadership Because it means something so much different To each one of those kids Não só a liderança pode ser aprendida Como eu, educador, acredito que qualquer coisa pode ser aprendida Qualquer coisa pode ser estimulada Bom, eu disse pra vocês que eu sou da área de comunicação Então não é que eu tenha dificuldades em matemática ou em física naturalmente Eu não fui estimulada nessas áreas Once you get to a college level They're still not teaching leadership They're teaching political science, economics, mathematics All subjects that students absolutely need But these softer skill kind of courses That are much more difficult to grade It's easy for me to grade how well you did in economics Very easy Can you calculate this or not? It's not so easy to grade how you've developed as a leader And so a lot of universities don't want to try to introduce that Or even high schools don't want to try to introduce that For those reasons When indeed that might be where it has its most profound effect Todos os anos, milhões de jovens são vomitados no mercado de trabalhos Absolutamente despreparados Primeiro porque eles apostaram 100% nesse modelo Eu acho um grande erro apostar 100% nesse modelo educacional Não que eu ache que o cara tem que abandonar a escola Não é isso que eu estou dizendo Eu estou dizendo que ele é insuficiente Então aquilo ali é uma base Mas ele tem que correr atrás por conta própria Tem que estudar por conta própria Tem que buscar identificar o que ele quer fazer da vida dele Acho que essa coisa da construção de missão e propósito Deveria ser a prioridade do ensino médio Deveria essa questão vocacional Deveria ser nada mais importante do que a pessoa identificar qual é o seu lugar no mundo E lutar por ele E é possível estimular e trabalhar isso Porque aí você vai trabalhar, vai estudar, vai se dedicar a alguma coisa que você queira dedicar à sua vida A gente tem escolas interessantíssimas com métodos muito interessantes Que estimulam a criança ou adolescente e por que não o adulto a serem líderes E essa ideia de ser líder ela começa com o autoconhecimento e com o protagonismo Com a valorização da autoestima que as pessoas precisam ter Mas boa parte das escolas ou a maioria das escolas Ela não está preparada para formar esse sujeito Ela tem formado sujeitos que tem uma baixa autoestima Um sujeito que é pronto para obedecer Para ser um sujeito passivo obediente E não um sujeito criativo protagonista E é esse sujeito que não vai dar conta de ser líder Porque ele sempre vai achar que o que ele faz nunca é perfeito como deveria ser Ou ainda, só é bom aquilo que está nas revistas, aquilo que está nos livros A gente vive um conceito escolar que estar na média é bom Estar na média não é suficiente E é muito fácil você cair na mediocridade Nos seus relacionamentos pessoais Nos seus casamentos No seu trabalho No seu propósito de vida Você cair na mediocridade E ser ali um a mais na multidão Em vez de ser Em vez de exercer o teu protagonismo Que é fazer e realizar e lutar para realizar Não importa quais sejam os riscos O seu projeto de vida Se você acreditar que ser rico é ruim Que o lucro é injusto Que ter sucesso é vergonhoso E que toda pessoa bem sucedida é oportunista Seu pensamento vai te jogar para trás E não para frente Nós não temos É demonizar a riqueza É demonizar a prosperidade Você nunca vai se transformar em algo que você abomina E se você abomina o rico Você nunca será rico E isso falando pessoalmente Se você falar como nação Se você abomina o rico Abomina o sucesso Aí você nunca se tornará uma nação próspera Um exemplo muito interessante Aquele filme do Snoop Esse último em 3D que foi feito O Charlie Brown é um menino que não é Não é popular na turma dele na escola E ele se torna popular a hora que ele tira a nota 10 Até que é com a prova errada Depois escola Mas a hora que ele tira 10 na prova Ele se torna popular Isso no Brasil Ele ia ser o CDF e ia ser linchado As crianças iam odiar ele Ah, seu CDFzinho Ah, seu nerdzinho de merda Antes de qualquer medida A gente tem que mudar A chavinha filosófica na mente da nação É uma pena que a gente viva num país Que tenha virado um país de luta de classes Uma luta constante de classes Nós tivemos um governo que durante muitos anos Fomentou o pobre Fomentou as classes C e D A odiarem as classes A e B E a grande consequência negativa desse pensamento Foi que hoje o empresário empreendedor Ele é vilão no Brasil Ele é o cara que está tirando minha oportunidade Ele é o cara que está pensando que é melhor do que eu Ele é o vilão Enquanto a gente abominar o sucesso como nação Abominar a riqueza e a prosperidade como nação Nós não seremos ricos Nós vamos deixar a riqueza para outra pessoa ter E ficar falando pagando de pobre Companheiros, por exemplo O nego vai pagar de pobre sendo rico Não, a riqueza é bacana A riqueza é legal Ela é boa Desde que ela seja lícita Para mim, a source da fortuna faz toda a diferença no mundo A ver se é legítima ou não A ver se é legítima ou não A ver se é físico, tangível, a riqueza A riqueza é o seu alimento Para a nacion, a riqueza é a riqueza A riqueza é a riqueza produtiva A riqueza é a riqueza A riqueza é a fábrica A riqueza é a riqueza A riqueza é a riqueza tiduramente A riqueza é o material Já será do interior We have the capacity to produce cars, that is our wealth. The car is the result of that wealth. And yes, infrastructure is wealth. I mean, things that improve our productivity. What about your culture? What about music? What about art? You know, all that stuff, you know, adds to the wealth of a nation, the wealth of society. But then there's also human wealth. I mean, it's the knowledge that we have as individuals, as a society. And the ability to impart that knowledge on our children. I created a algorithm in which wealth is the multiplication of five types of wealth, five types of resources. The money, the health, because the guy who has all the money in the world and who doesn't have health will be the guy who's the richest man in the cemetery. The third resource is knowledge. The knowledge is safe. It's the only investment that generates guaranteed return. If you give them a million dollars and zero knowledge, you'll get that money and you'll get that money. You'll also not have knowledge to take good decisions in health. So it's very important to become a questioner. Don't stop learning, to learn, to learn all the time. The fourth resource is a resource so rare, so scarce, that it's just going to end. 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 Economics is about the way people cooperate and coordinate and compete with each other. So economics is the study of how human beings behave almost all the time when they're not alone. And so economics has a lot to say about the world. Almost everything we do is something that can be illuminated through the window of economics. Economics is not a science, it's a social science, which means you can never take the human out of economics. What is the best way to make decisions given that it's human beings who are making these decisions, not machines? A riqueza de um país, ela é formada por quê? Ela é formada por um trabalho de um povo, não é isso? Então se o povo trabalhar para a riqueza do país, ele será um país rico. Se o povo trabalhar para a sua riqueza pessoal, o país nunca será rico. A frequent question in thinking about government interventions is whether they should be helping individuals, whether they should be helping businesses, whether the owners of businesses have the same rights and freedoms that deserve protection as the individuals and so forth. And it ends up being a little bit messy in most of the popular discussion, because a lot of popular opinion thinks of businesses almost as inanimate objects, not as being owned by people. So standard economics suggests we should be much more careful about that. Uma coisa muito básica, que lucro é algo bom. O lucro é algo muito detestado no Brasil, mas toda vez que eu paro eu digo o seguinte, lucro nada mais é do que você ganhar menos do que você gasta. Ou seja, se você gastou mil, se você ganhou mil e gastou 900, você teve 100 de lucro. Todas as pessoas querem isso. E o pior é que você não pode reclamar. Isso é que é o pior de tudo. Porque se você reclama, se você vai a público e fala precisamos de mais incentivos para o empreendedorismo, o empresário... Ferrou. Você é elitista, você é burguês. Então a gente perdeu até a liberdade de pedir soluções para o empreendedor. Porque a sociedade em peso fica contra você. Então é muito triste porque você quer explicar para essas pessoas, mas solucionando essa questão, incentivando o empreendedorismo, você salva a economia, você cria oportunidades, você emprega pessoas, porque o cara não enxerga dessa forma. Mais uma vez, o burguês, opressor, elitista, babaca, desgraçado, tá me oprimindo, tá me tirando direito, tá tentando me escravizar. Mas e o todo? O que deveria ser feito? Cadê a educação desse povo para entender o que que acontece quando você cria um mercado um pouco mais liberal, quando você cria mais oportunidades para o empreendedor, quando você abre mais para as pessoas, criem seus negócios? Cadê o todo? Cadê a visão do todo? Não tem hoje no Brasil, não tem visão de todo. Quando você não tem procurado um trabalho, ou conhece um empreendedor, ou teve que pagar sua renda, então é mais fácil pensar que a gente não tem que pagar as pessoas, não tem que pagar as pessoas, e a casa, e a casa, e tudo, E então, quando você recebeu o primeiro empreendedor, e você vê o quanto o governo tomou do seu empreendedor, você tende a ficar mais preocupado com taxas e o empreendedorismo, o tamanho do governo. Na América, nós dizemos, você fica mais conservador, quando você começa a pagar as pessoas. Se impôs a taxa, se impôs a regulação, se impôs a regulação, sim, algum do que vai ser no proprietor da empresa, e o proprietor da empresa devem ser, em geral, devem ser, em geral, do que o pessoal da sociedade. Então, é por isso que muitos pensam que devem ser mais taxadas, regulações mais, não se preocupar sobre o empreendedor da empresa, e então, e então. Mas, é um pouco mais claro, e provavelmente, na maioria dos casos, não são os proprietores da empresa, porque as pessoas que preenem o empreendedor da regulação não são apenas os proprietores da empresa, e, em alguns casos, não são os proprietores da empresa, são as pessoas que trabalham para a empresa, e as pessoas que compram os produtos da empresa. Eu considero que o desenvolvimento vai muito mais além do que os indicadores econômicos, e têm muito que ver com indicadores de bem-estar, que incluem, desde o meu ponto de vista, a liberdade de um poder escolher como viver sua vida. Os benefícios da liberdade, que é poder usar qualquer tecnologia, ou comprar qualquer bem ou serviço, de onde seja, no mundo que puder, é um contribuinte à riqueza. A habilidade de ser livre incrementa o bem-estar, não só de um mesmo, mas dos outros, mais, incluso, de quem não gostam dessas liberdades tão plenamente. Todo mundo quer sair de nove para dez, não tem ninguém que não queira isso. Então, você sempre quer melhorar de vida, você sempre faz atos da ação humana de sair de estado de menor bem-estar para estado de maior bem-estar. Então, se você está junto com pessoas que valorizam isso, a tendência é que você vai ter uma condição de vida melhor para isso. Eu quero estar onde as pessoas tenham a ambição de crescer, tá certo? Não a ganância de ganhar, a ambição de crescer. Eu tenho imenso orgulho das minhas medalhas, dos meus recordes, de tudo. Mas eu sei que isso vai e vem, isso é passageiro, isso passou, isso vai ser uma lembrança boa, uma memória boa. É, mas eu assim, eu quero mais é que venham outros aí que batam os meus recordes. Eu nunca vou chegar, não, não vai, tomara que você não bata, tomara que... Não, eu acho que tem o que mais é que vinha, a quantidade de pessoas, porque isso vai ajudar o nosso país a crescer. Eu acho que, eu espero ter deixado um legado, eu espero que daqui para frente tenham vários Thiagos, vários Césars, vários Gustavos, porque quanto mais desses a gente tiver, melhor vai ser para o nosso país e melhor vai ser para a nossa população, para a nossa sociedade e para o nosso esporte. No caso das pessoas de sucesso, é muito mais por gratidão e por achar que tiveram sorte, sabe assim, poxa, eu tive sorte, eu consegui e tal, poxa, eu tenho que ajudar mais gente, eu tenho que... E geralmente as pessoas de sucesso, a maioria não dá para generalizar, mas a maioria é generosa. Até por isso que tem sucesso. Porque se eu sou generoso com as pessoas, eu atraio gente boa. Pô, esse cara é generoso, eu vou, eu quero trabalhar para ele ou com ele. Dá para ser sócio dele, ele não é mesquinho. Eu acho que se você tiver essa... E humildade? Eu acho que humildade é um troço muito importante. Eu falo que arrogância é o começo do declínio. Se algum dia você se acha ao máximo, se você acha que eu fiz isso, eu mudei, eu... Você esquecer que você tem uma equipe, você esquecer que você tem concorrência, você esquecer que você tem cliente, você se achar... Você já começou a cair, não é que você vai cair, você já começou a cair. Mesmo com o negócio, o negócio quando acha que está excelente é porque já começou a cair. Eu acho que é muito importante você lembrar quem você é. Quem você é. Muita gente acha que isso é muito filosófico. No fundo é filosófico, mas a vida é filosofia. A filosofia, ela é prática também. Então, você tem que estar se lembrando, todo momento. Não é? Voltando a todo momento, voltando para as suas raízes, para os seus valores, não negociar seus valores, não negociar seus princípios, ser leal às pessoas, sempre ser leal às pessoas. Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa gentil e educada, porque o trabalho é muito tenso, muito puxado. Então, ser ético. Porque também, como o mercado é fechado, se você derrubar a ideia do outro, não tratar não sei quem muito bem, isso roda. As pessoas falam. Então, quem tratar mal outras pessoas, eventualmente, é expelido. porque a gente não tem mais espaço para isso. A propaganda era a cruz dos egos, as histórias que a gente vê do seriado Mad Men. Cara, isso mudou muito. Porque, de novo, é humildade, você tem senso de coletividade. Não é o trabalho de uma pessoa, de um grupo, cara. E tem aquela frase que eu acho que é verdade, quanto mais você dá, mais você recebe de volta. Eu acho que é verdade, entendeu? Então, a gratidão, a generosidade, faz um bem psicológico para a pessoa, é muito grande. Eu acho que a cultura é uma coisa muito importante, não é isso? Eu tenho como certo que, aqui no Brasil, a pessoa não gosta tanto do país, como ele gosta de exercitar o seu egoísmo. ele é um egoísmo, um egoísmo fanático, eu diria. Eu acho que falta cultura. Cultura e compromisso com a nação, compromisso com a comunidade, está certo? Não há nenhuma dúvida que o ambiente em que você vive, trabalha e opera, tem muito que ver com as possibilidades que você tem. um, mas se você pode fazer pouco sobre seu ambiente e seus exteriores, o que sim tem controle é sua atitude, ante as oportunidades que você dá a vida. E sempre há oportunidades. E é por isso que vemos em cada país, em cada situação, em cada lugar dos países, podem ser lugares pobres, sempre há indivíduos ou até grupos de indivíduos que sobresalem. Por que muitas pessoas não conseguem atingir o ápice de sua criatividade? Por que muitas pessoas abdicam de seus sonhos? Por que muitas pessoas ainda acreditam que as grandes fortunas surgiram de golpes de sorte, com fortunas criadas do dia para a noite? É muito fácil a gente enxergar as vitórias, mas é bastante raro que as pessoas nos mostrem, por exemplo, as batalhas que estão por trás das vitórias. Isso é algo muito perigoso, porque, afinal de contas, isso aqui pode causar inveja. Mas a batalha, eu te garanto, sempre vai causar admiração. É a mesma coisa que você ler um currículo e a autobiografia de alguém. O currículo vai ressaltar sempre a vitória e a autobiografia a batalha. E está mais do que na hora que a gente valorize o que precisa ser valorizado e que a gente abandone essa ideia de que a gente precisa sempre estar impecável, de bom humor, lendo prêmios, sem fraqueza, sem tropeço. Porque, senão, toma muito cuidado. As pessoas vão achar que você não é um ser humano. Eu falo que eu morro de medo dos livros e revistas que querem criar uma espécie de super-homem. Então, esse super-homem ou essa super-mulher, esse super-homem é um sujeito proativo, dinâmico, tem uma lista, né? Proativo, dinâmico, resiliente, líder, ele é criativo, ele é bem-humorado e magro. Ai, que saco! Você é uma pessoa chata. Essa pessoa não deveria existir, porque ela não é humana. As pessoas conhecem o Conrado Adolfo, mas elas não conhecem o Conrado. E não que sejam pessoas diferentes, mas que são percebidos de maneiras diferentes. O Conrado, ele fica doente, ele fica pé da vida com algumas coisas, ele tem que comer. O Conrado Adolfo é uma coisa plástica. É um ser humaninho ali que é quase um produto, como as pessoas percebem. E as experiências do Conrado Adolfo, na realidade, foram as experiências do Conrado. Eu acho que, às vezes, é muito fácil a gente ver quando uma pessoa atingiu um certo sucesso, você fala, ah, mas pra ele foi sempre muito fácil. Ah, mas pra ele foi tranquilo. E, na verdade, não foi tranquilo. Nunca é tranquilo. São essas dificuldades que fazem com que as pessoas de grande sucesso alcancem um dia e cheguem num patamar de sucesso, cheguem e realmente olhem e falem assim, puta, eu consegui. Saber que você vai dar errado é o ponto de partida pra você começar qualquer coisa. Você tem que estar preparado pra isso. Você tem que estar preparado pra você. Pode dar errado, sim. Qual é o problema? Então eu nunca pensei em desistir. Eu nunca pensei em, ah, nunca mais eu vou criar conteúdo, ou nunca mais eu vou abrir uma empresa, ou qualquer coisa do gênero. Não, isso não aconteceu. Mas é óbvio que constantemente as dificuldades do dia a dia desentusiasmam, desestimulam, fazem a gente pensar em, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô no caminho certo? E não se questionar isso também é arrogância demais. No fundo pra mim não existe gente que fracassa, ninguém fracassa. Tem gente que chegou lá e gente que desistiu. Eu não acredito muito em fracasso assim, só quem deixa o erro derrubar. Se erra, 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 mas não desiste, segue em frente, aprende com o erro. Identifica o que você errou e corrige, melhora. Uma hora a coisa tende a andar se você der tempo ao tempo, se você fizer pelo tempo necessário a coisa certa. Mas há outras partes de sociedade que eu vejo com medo. A arte, a música, a operação. E eu não poderia participar desse mundo além de ser apenas um espectador. E essas pessoas têm diferentes vidas, diferentes processos. Mas eu acredito que há um tema ruramente para o sucesso, se você fizer um operador, ou ser um economista, ou ser um governo governo, e se você fizer o rango de gestão 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 de gestão. Tem uma thread que funciona similar. Os individuais são dirigidos. Eles são criados. Sim, eles são lucrativos. Mas eles estão trabalhando muito, 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 muito. Um dos principais componentes, As coisas mais importantes que eu já aprendi da minha mãe, sobre o negócio e a vida, ela me dizia quase todos os dias, que a Calvary não está vindo. Não há backup. Você tem que fazer isso. Se você analisar a vida dessas pessoas, sejam atletas, escritores, homens de negócios, você vai perceber que todos eles construíram a sua carreira sobre a lei da tripla convergência. E por que ela é tão importante? Porque se você não tem um talento natural por aquilo que você faz, se você não tem paixão por isso, você certamente não colocará o esforço necessário para se tornar um expert, para se tornar um profissional com altos desempenhos nessa área. Você precisa colocar um esforço enorme. Você precisa colocar um desempenho vários anos de forma incansável. e se você não tem esses fatores, você não vai conseguir colocar todo o esforço necessário para desenvolver o seu potencial. Não cai do céu. Você precisa se preparar, você precisa trabalhar, leva tempo, não é imediato. Mas se você está indo nessa direção, você tem que perseverar, persistir, até chegar no objetivo. Então vai ter lá o evento São Paulo, depois Rio de Janeiro e BH, conseguindo fazer faculdade de medicina e a minha mãe faculdade de direito. Foram a primeira geração da família que fez faculdade. Mas por que? Ah, porque eles fizeram um cursinho pré-vestibular? Não, porque eles pegavam o livro emprestado, iam para a biblioteca, davam um jeito, conseguiram estudar e conseguiram passar. E isso conta muito para mim, eu conto isso com muito orgulho. Porque não é onde você chegou, é principalmente de onde você saiu. O atalho 95% das vezes vai dar numa taburro, vai dar numa parede, você vai ter que voltar. Sair do ponto A e chegar no ponto C sem passar pelo ponto B é extremamente difícil. Mas infelizmente por uma questão inspiracional, do escolhido, por uma questão de excesso de exposição, a gente só escuta a história dos caras que pegaram atalhos. O cara que pegou o atalho e que quebrou não escreveu um livro. O Taleb fala que o cemitério dos perdedores é silencioso. Então você fica pegando esses exemplos desses caras que ganharam 10, 20, 50 milhões no livro e não percebe que talvez ele possa ser um idiota sortudo e que ele correu um risco absurdo e que 99% das vezes não teria dado certo. Então eu acho que se eu quiser dar um conselho, o conselho é pegue o caminho longo. O conselho eu daria para um jovem publicitário. Jovem publicitário, seja resiliente, tenha resiliência. A gente fala muito essa palavra. Ninguém vai pagar para você ser artista. Então se você acha que vai entrar na propaganda para ser artista, não vem para propaganda. Mas cara, é uma longa estrada, posso falar pela minha. Eu sou diretora de criação há dois anos, eu estou 17. Eu estava afim. Nada custa para sempre se você for facilmente. É muito raro. Você quer ter sorte na vida? Basta trabalhar, ou seja, quanto mais você trabalhar, mais sorte você vai ter. Tem que entender a necessidade de investir em si mesmas. Quer dizer, de se qualificarem mais. Agora, só acreditar não funciona. Só acreditar não funciona. Aí tem vários outros fatores. Tem a questão técnica. Tem a própria resiliência da pessoa. Porque se eu disser para você que eu vou ter que levar 100 fracassos para ter o meu primeiro sucesso? Meu cérebro até compreende essa estatística de convenção. Porém, a pergunta é, será que eu vou aguentar passar pelos 100 fracassos? Será que eu vou aguentar a vergonha de cada fracasso? Será que eu vou aguentar a crítica daqueles que me acham bobalhão por acreditar que eu posso chegar lá? Será que eu vou suportar passar esse tempo sem colher frutos quando eu já poderia ter um emprego público, já está ganhando algum dinheiro? Será que eu vou aguentar o desprezo da família pelas minhas escolhas? A crítica dos meus amigos? Andar de carona no carro de um amigo que já tem um carro e eu não tenho ainda porque eu estou ali perseverando, estou levando não na cabeça, estou fracassando ainda. Será que eu vou conseguir sobreviver a esse período de provação até chegar lá? Porque todo mundo enxerga a hora que o cara chega. Ninguém enxerga as quedas dele. Ninguém enxerga os não que ele levou. Ninguém enxerga as dificuldades que ele passou. Ele só enxerga o quê? Pô, aquele aí é o cara, aquilo que eu falei, não é o cara. Não é o cara. O esporte não é tudo uma maravilha. A gente vive em altos e baixos o tempo inteiro. E o nosso dia a dia que é o mais complicado, porque muitas das pessoas acham que a gente só chega naquele momento da competição. Você pode treinar durante quatro anos. A gente chega às vezes nos Jogos Olímpicos, que é a nossa maior competição, a nossa maior, posso dizer, a nossa maior conquista. O nosso sonho de qualquer atleta é participar desses jogos. E você pode chegar ali e você tem um momento, você tem uma chance muitas das vezes. E você tem que estar pronto no dia tal, na hora tal. Não é cinco minutos pra frente ou cinco minutos antes. Se você não conseguir, você tem que esperar mais quatro anos. E essa é a realidade da Olimpíada. Então por que muita gente fala, ah, por que você foi pra uma Olimpíada e às vezes você não melhorou? Gente, é difícil pra caramba. Você tem que ter um jogo psicológico, você tem que estar treinado não só fisicamente, mas mentalmente. Você tem que estar preparado pras adversidades. Você tem que saber que ser empreendedor é também fracassar, é também errar. E tem que estar disposto a isso e tem que estar pronto pra isso. Porque caso contrário, você vai estar sempre acreditando num conto de fadas, onde tudo é lindo. Essa necessidade das pessoas de acertar o tempo inteiro e o medo do fracasso, o medo do erro, faz com que elas desistam do empreendedorismo. Isso não pode existir na vida de qualquer empreendedor. Como eu falei, você tem que estudar os fracassos. Todo mundo está fazendo o melhor que eles possam, dado o que todo mundo está fazendo. Então ninguém quer mudar. Então isso é o que chamamos de rest. Eu acho que o pior inimigo de uma pessoa é a mesma. Eu acho que as pessoas às vezes pensam que isso não é pra mim. Ou eu não consigo fazer isso. Ou outro tem uma vantagem sobre mim. Pensamos que não somos capazes de realmente fazer as coisas acontecer. E esse é o pior inimigo. Quando eles falam sobre dinheiro, eles falam sobre dinheiro. Eles falam sobre dinheiro. Eles falam sobre dinheiro. Eles ficam sobre dinheiro. Eles falam sobre dinheiro. Eles são tão africas. E é por isso que eles falam. Como você sabe, o mundo está mudando muito rápido. E eles falam sobre dinheiro. Eu acho que o esforço vale mais que o talento. Porque tem gente que tem talento e fica só imaginando coisas. Eu tenho um amigo que é assim. Ah, eu vou fazer um blog. Ah, eu vou fazer um blog. Isso há mais tempo. Ah, mas aí o blog vai ser assim, assim, assim. Aí fica pensando. Não, mas aí o blog vai ser assim. Não coloca pra fazer. Eu acho que o esforço é do fazedor. Eu acho que o fazedor talvez seja uma dessas características dessas pessoas. São pessoas fazedoras. Não ficam paradas esperando nem imaginando a situação ideal pra que aquilo aconteça. Porque são pessoas que sabem que tem uma parte que depende delas. Então elas tem que fazer a parte delas pra que fazer acontecer. Literalmente, né? É criar um ambiente favorável para. Porque senão você fica esperando que o ambiente fique favorável, né? Tem hora que você pode fazer o sol nascer, né? Na vida. Então é isso. Não dá pra ficar esperando. Então faça o sol nascer. Ah, o mundo não é a cor de rosa como aquele empreendedor me falou no palco. Como ele me encheu de esperança e falou que eu tinha tudo o que era preciso. Não, você não tem tudo o que é preciso. Você tem que buscar o que é preciso. Você tem que ler e estudar que nem um desgraçado. Você não tem tudo o que é preciso. Ninguém tem. Ninguém nunca vai ter. Até porque é preciso pra quê? Pra algo que ainda não foi criado? Como é que você sabe que você tem o que é preciso pra algo que nunca foi criado? Você só vai conseguir criar se você se alicerçar. Se você criar sua base, sua estrutura, seu conhecimento, sua capacidade intelectual de alcançar os objetivos que você quer alcançar. E aí talvez você se sinta preparado pra aquilo. E talvez você consiga. E mesmo assim pode ser que não. Então de que adianta você ouvir alguém dizendo que você tem tudo o que você precisa pra dar certo? Não há como você crescer profissionalmente, não há como você chegar a uma posição profissional boa e não há como você atingir um nível razoável de renda tirando o corpo fora, né? Assim, sabe? Deslizando pra lá e pra cá. Não. Tem que atacar de frente os problemas, as dificuldades, senão isso não vai a lugar nenhum. Isso não vale pra qualquer profissão. Prosperar depende de uma vontade própria muito grande. hoje. Existe todo um papo em volta, ah, as coisas precisam dar certo. Não, as coisas não precisam dar certo. As coisas vão dar errado. Normalmente quem prospera é porque conseguiu ter a resiliência de aguentar todos os momentos ruins, né? Essa resiliência talvez ela te dá essa vontade de perseverar e você ter uma certeza. Quando você quer de fato prosperar, você vai fazer o impossível pra realizar os seus sonhos. E quando eu falo o impossível, é o impossível mesmo. Vai ter dia que você vai falar assim, pô, onde eu vou chegar com tanto trabalho? Onde eu vou chegar com tanta ideia maluca? Onde eu vou chegar com tanto trabalho, com tanta carga? Você se pergunta isso. Mas essas perguntas, elas não te param. Elas te incitam. O empreendedorismo tá muito ligado à curiosidade. Quanto mais a gente é curioso, busca, vai atrás, a gente amplia a nossa percepção e daqui a pouco uma oportunidade que eu não tava atento, ela passa e eu tô atento. Opa! Eu tô atento. Opa! Passou outra. Então, eu acho que a curiosidade e essa, e volto a repetir, essa vontade de fazer sempre bem feito e pro bem de tudo, foi o que me disse, cara, eu acho que eu posso empreender. Acho que esse é o caminho. Tem um ditado muito interessante que eu gosto muito de contar sobre a ideia de função empreendedora do Israel Kisner, que é a coisa de você perceber a oportunidade. Um grande vendedor de calçados foi pra um país, pra uma cidade, perdão, e na cidade ninguém usava sapato. O cara olhou pra cidade e foi embora. Chegou pro chefe e disse, cara, não vale a pena a cidade. Ninguém usa sapato. Chegou o outro vendedor no mês seguinte, cara, vou mandar o João agora. O cara é disposto. O João chegou lá, ligou pro chefe e disse, chefe, aqui é o lugar. Ninguém usa sapato. Nosso produto é fantástico. Nós vamos vender loucamente. Mesma situação, mesma oportunidade. O Francisco não viu, o João viu. Ou seja, você perceber a oportunidade exige primeiro, o que a gente estava falando antes, do mindset. E você estar pronto pra entender que aquela oportunidade existe. De você perceber isso. Então eu nunca esperei as coisas acontecerem. Eu sempre fui em busca. Eu nunca espero as realizações. Eu faço parte delas. Então as pessoas precisam entender que uma escalada pro sucesso é você ser o protagonista. E quando você é protagonista, a sua veia é proativa. Você não espera. Você vai. O mundo, ele precisa de ideias. E se você tá atento a ele... Eu tinha uma impressora Epson, um PC e um estúdio. Então eu ficava ouvindo o programa e falava, pô, tá faltando isso aqui, isso aqui. Eu gravava e mandava, gravava e mandava. Automaticamente você deixa o cara refém. Pô, eu preciso dessa pessoa. Eu preciso disso. Então a gente sempre pode querer mais. Aí eu acho que a personalidade de cada um entra assim pra... A gente quer pagar mais o risco, quer menos. Tá feliz com um pouco mais, feliz com um pouco menos. Aí eu acho que entra um pouquinho mais de cada um aí dentro do cenário. Mas, no geral, eu acho que... Eu vejo de um jeito que todo mundo pode sempre buscar mais, querer mais. Sendo um salto super grande de ser o melhor do mundo, ou sendo simplesmente um salto de ser melhor do que foi ontem e tentar uma vida um pouco melhor. Eu acho que... O principal, que é o que eu quero pro resto da minha vida, é continuar o tempo inteiro evoluindo. O tempo inteiro na área que você tá, onde você tá, é um pouquinho melhor. E eu te digo, meu pai costumava dizer o seguinte, que o Brasil parece o besouro. Que com aquelas asinhas pequenininhas, com aquele corpo gigante e gordo, você não entende como é que voa. Tá certo? E só com base na fé do empreendedor brasileiro que luta pelo seu sonho de implantar a sua visão de mundo, que ele acredita que é o futuro. Convencer que nem um pregador, as pessoas aderirem ao seu sonho e produzir. A despeito de toda essa intervenção, a despeito do Estado grande atrapalhando o tempo inteiro, só esta fé pode fazer o Brasil ser um besouro que voa. Nós somos um país que tem uma população tão incrível, tão criativa, tão maravilhosa, que mesmo com tudo contra, tudo, governo, população, leis, tudo é contra o empreendedor. Ainda assim a gente consegue criar grandes negócios, cara. Porque o brasileiro é inacreditavelmente criativo. Ele é incrível. Eu acredito que as pessoas podem realmente aumentar a sua riqueza trabalhando bastante. Eu acredito em riqueza e com trabalho. Bom, existem outras formas de ganhar dinheiro, mas eu gosto realmente de trabalho. Porque o trabalho gera renda, gera conhecimento, a gente consegue trazer outras pessoas. Então se eu pudesse dar uma dica para empreendedores é juntar com pessoas boas e com várias pessoas boas. Assim eu enxergo que é uma forma de realmente aumentar a sua riqueza e não necessariamente aumentar o seu dinheiro apenas. Você quer ajudar o Brasil? É a responsabilidade de cada um de nós. Você acha que você consegue impactar alguma coisa? Tente. Verifique a viabilidade disso. Lute por isso. E se não der, muda e veja onde você pode agregar. Veja o que os outros estão fazendo. Pessoas comuns com uma vontade acima do comum têm resultados acima do comum. Então eu entendi isso. Se eu despertar a vontade da pessoa, uma vontade acima do comum, uma vontade forte de ter resultado, o resultado com certeza viria e seria muito acima do comum. Então pessoas normais com uma vontade acima do normal têm resultados acima do normal. Isso é o que eu aprendi nessa estradinha aí como empreendedor. Eu acredito que eu tenho um certo chamado para fazer o que eu faço. Pode parecer, para quem não tem muita fé, algo um pouco estranho. Como assim chamar? Quem te chamou? Mas eu acredito que é fundamental para o que eu estou fazendo. Se não fosse esse sentimento de chamado, por que eu faria também tudo isso? Só por uma análise racional, eu acho que seria menos potente. Mas na medida em que você tenha fé, seja fé no futuro, uma fé religiosa, uma fé de buscar ser melhor a cada dia, de buscar chegar mais perto, embora muito longe ainda, de um bem, isso é algo que é capaz de mudar vidas, começando com a sua. Chega de ficar preocupado em como dividir o nosso bolo em várias fatias, porque saberemos como preparar mais bolos. Todos podemos vencer e assim a abundância se torna. Imagine o que vem agora. Este é apenas o começo. Nos próximos episódios de O Código da Riqueza, continuaremos nossa busca pelas características, condições e mentalidade que te permitirão ter uma vida cada vez mais próspera. A responsabilidade precede a liberdade. Você só é livre quando você é o senhor das suas próprias ações, quando não depende de um governo ou de um partido para te dizer o que você deve ou não deve fazer. E é por isso que a educação financeira ou a introdução a assuntos como empreendedorismo são negócios tão importantes para a nossa geração. O Código da Riqueza não para por aqui. A nossa série é apenas o começo dessa grande jornada. A sua nova vida começa agora. Até o próximo capítulo. A lâng Extrudeira, Стang 쟌. O Código da Riqueza. A lâng Extrudeira,ENT damage que te !! Amém. Amém.